E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Unity Dead Kings A gente vai estar aqui então tentando iniciar essa missão Porque os caras não me deixam iniciar Beleza, vamos lá, trancado com chave Sequência 13, memória 5, bora lá Investiga o mercado, vamos lá então Comandante baixinho, acho que ele quis dizer do Napoleão, né Aí estás Agora leva-me até a chave do rato Avisa-me, se vires alguma coisa estranha O cara vai detectar Para, 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 parou Ufa Inimigos no telhado A gente vai ter alguns inimigos agora Ali Droga, eu falhei Quase Nem um pouco estranho, né O cara escalando aqui Que grito, meu Deus Oh caramba, quase Quantos carinhas azuis Odeio essas missões de seguir É um saco, meu Qualquer coisinha errada Você pode falhar Não, 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 não Não, 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 não Tem gato aqui Tá, acho que é aqui já, né Praticamente Não, 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 não Ai ó, falhei Ah, tinha que escutar agora Que brincadeira hein cara Dá pra subir no segundo andar? Dá Caramba, solta Persiga o soldado Vem aqui, eu te darei uma amostra da minha famosa explosão de dente Respeita nossas regras, vovó Vem aqui, eu te darei um Que horror! Ok, agora a gente tem que ir lá para o esconderijo dos ladrões, então vou ter que subir aqui. Cheguei. Não sobrará nada de ti! Vamos ver se eu pego alguns remédios. Aí! Beleza! Agora está a ser voz de suicida frames. Caramba, não era para ter descido. Ah, mentira! Ah, mentira! Aqui está! Ah, mentira! Ah, mentira! Ah, mentira! Ah, mentira! Ah, mentira! Ah, mentira! Ah! Ah! Minha espada provará sangue. Agora tá indo. Eu te levarei ao chão. Ei, espera um momento! Não pode fugir. Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui. Aí. Não pode fugir. Não pode fugir. Não pode fugir. O que tem atrás da porta? Acho que agora eu tenho que sair daqui né? Olha, eu consigo abrir. Traje de ladrão. Dá pra dizer que eu não ia conseguir. Escape da área agora. Não pode fugir. Não pode fugir. Caraca, quantos? Vamos correr, vamos correr. Minha lâmina. Minha lâmina. Logo irás cair. Volta aqui, minha lâmina. Caraca, tem muito. Não pode fugir. Não pode fugir. Não pode fugir. Não pode fugir. Para de dar uma de aranha e morre. Não escapará minha lâmina. Vem e voltarei ao seu destino. Vem e voltarei ao seu destino. Se vocês gostaram do vídeo. Clique em gostei. Compartilhe em suas redes sociais. Para ajudar na divulgação do canal. Deixe o comentário abaixo. Se inscreva no canal também. Bom, então pessoas. Até a próxima. Falou. Clique em gostei.